Porque, provavelmente, quando está falando de arquitetura orientada a eventos, eu estou imaginando aqui o que você está estudando ali. Sei lá, Kafka. Está estudando a ferramenta, né? E não necessariamente as práticas por trás. Quando eu uso um processo síncrono, quando eu uso um processo assíncrono, quando eu coloco um componente, quando eu tenho um Lash-Oash ali para fazer comunicação entre serviços e chegar num evento, quando eu uso um modelo de persistência de dados, um ACID, por exemplo, tipo de consistência de dados que eu vou ter, forte, fraca, tudo isso, falando de arquitetura orientada a eventos, tudo isso são pontos de impacto. E eu vou falar, escolher, por exemplo, o modelo de persistência é uma das coisas mais complicadas de reverter depois. Errou aí? Putz, imagina. Sei lá quantos eventos você vai ter preso, né? A um tipo de modelo de persistência de dados ali, sei lá, forte, por exemplo. E tinha que ser eventual. Era o melhor para o teu modelo. Ou o contrário. Arrumar isso daí depois é muito complicado. É muito complicado mesmo. Então, estudar esses padrões, tá? Padrões principalmente relacionados à orquestração, coreografia, né? Trabalhar com eventos, tá? Arquitetura de eventos. Eu diria que é um ponto importante. Junto com isso, fazer um entendimento dos seus requisitos de arquitetura da sua empresa. Tentar fazer um link, tá? Do teu mundo com o que você tem de premissas arquiteturais, tá? E pode tentar trabalhar em cima. Porque, assim, ó. Toda solução, vocês vão ver eu falando isso muito aqui no programa. Ela nasce ou de uma dor, de um problema que eu tenho que resolver, ou de uma novidade, uma inovação, uma coisa que eu quero lançar, que eu criei, que não existia no mercado. Ou é algo novo, ou é uma dor. Não tem outro caminho, né? Ou eu tenho um problema que eu quero resolver, né? Algo que está me incomodando, ou tem uma coisa que ninguém nunca fez. Eu criei o Waze, não existia. Criei o iFood, não existia. Criei um aplicativo que não existe. É uma novidade? É uma oportunidade de negócio de criar alguma coisa que não existe. Ou é um problema, tá? É uma dor de alguém. Então, entender quais são os pontos de inovação e os pontos de dores que você tem, né? Em cada uma das áreas e no teu modelo hoje. Porque, assim, provavelmente as pessoas vão chegar pra você, né? E vão falar, pô, a aplicação tá lenta. Tá caindo. Cara, por quê? Por que que ela está lenta? Por que que ela está caindo? Responder esse porquê pode ser um desafio, assim, muito maior do que... Ah, por que a gente não colocou um cache? Pô, será que é só isso? Será que se eu colocar o cache eu não estou mudando o problema de lugar? E eu vou continuar tendo problema, né? Se eu estou fazendo isso, talvez eu esteja empurrando e aumentando o meu problema, tá? Eu já vi isso acontecer. O pessoal fala, putz, bota um cache que vai melhorar o desempenho. Resolveu o problema, tá? Colocou o cache. O que que aconteceu imediatamente depois disso, né? Era volume o problema. Não era cache. Começou a lotar o cache de registros, começou a ficar caro. Precisou pensar numa solução mirabolante pra diminuir o... Ficar fazendo, expurgando dados do cache. Voltou a ter problema de lentidão. Não, então tem que... Volta pro cache. Começou a pagar tão caro, tava quase inviável, né? E aí, depois de um tempo, o cache começou a ser um problema também. Porque localizar o registro no meio de tantos registros, às vezes tinha mais de um. Tinha que procurar em tudo, putz. Então, assim, a causa raiz, normalmente ela está ligada, né? Eu diria que 99% das vezes, é uma premissa que não foi pensada, não foi resolvida, né? Então, entender quais são as suas premissas vai te dar o direcionamento certo, tá? De qual que é o padrão, de qual que é a tecnologia. Aí sim você vai focar nessas coisas. Dá uma avaliada nas suas premissas, tá? E aí a gente está falando de VAs e IRAs aqui, tá? Da sua empresa, que você tem hoje. Principalmente pra entender aonde estão as dores relacionadas a qual variável arquitetural ou a qual requisito arquitetural e fazer um estudo de padrões para resolver aqueles requisitos.